Pessoal, aproveita para deixar o like e inscreva-se no canal, vamos à notícia. Ex-mulher de Amado Batista é expulsa da casa do cantor. No último domingo, 14 de janeiro, Liza Felizardo, de 23 anos, relatou publicamente tudo o que passou ao lado do seu ex-namorado, o cantor Amado Batista. O relacionamento entre os dois perdurou por cinco anos, porém, o desfecho da relação não foi nada amigável. A jovem, que é 48 anos mais nova que Amado Batista, relatou ao programa Domingo Espetacular, da Record TV, que foi expulsa da casa do músico, onde os dois conviviam. Durante a entrevista, Liza revelou ter descoberto conversas do músico com várias outras mulheres em seu celular, enfatizando a falta de respeito. Ela expressou dor ao mencionar a situação, pois durante o tempo de casados, não havia comportamento semelhante por parte dela. A jovem relatou ter sido expulsa de casa pelos enteados em dezembro, que colocaram suas coisas de qualquer jeito no carro, dizendo que ela tinha que sair, pois a situação estava chata e incomodava o cantor, que é um idoso. A jovem relatou também que recebia uma mesada de 10 mil reais de Amado Batista para arcar com suas necessidades, pois segundo ela, o cantor não a deixava trabalhar. Liza revelou que no término da relação, o músico ofereceu um acordo de 60 mil reais, mesmo sem haver uma união estável oficializada entre as partes. A jovem destacou que não é interesseira, relatando que não aceitou o acordo, pois tinha o desejo de abrir um negócio, e para isso, precisava que a quantia fosse paga em uma única parcela. Entretanto, o cantor queria realizar o pagamento parcelado em seis vezes. Comovida e envergonhada, Liza descreveu sua atual situação, revelando que está dormindo em um colchão na cozinha da casa de sua mãe. Ela lamentou a falta de uma separação formal, descrevendo o evento como uma expulsão abrupta, sem um diálogo presencial sobre o término do relacionamento. O advogado de Liza também se pronunciou ao Domingo Espetacular. Ele afirmou que a moça foi vítima de violência doméstica, enfatizando que irá tomar todas as medidas judiciais cabíveis, pois é inadmissível violência doméstica, ainda mais quando ela é moral, psicológica e patrimonial. O Aqui Tem Notícia entende que as denúncias feitas contra o cantor amado Batista são graves, caso os fatos relatados sejam confirmados, o músico terá que cumprir com suas obrigações legais perante a jovem. Aguardem as próximas novidades e inscreva-se no canal. Tchau. 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 Tchau.